Eu quero venha aqui diante de vocês para duas coisas, para três coisas. Primeiro, para anunciar qual é a nossa missão. A nossa missão é trazer de volta a alma da portela, que andou subida durante o governo. Então nós estamos aqui para fazer isso, para reverenciar nosso passado, os nossos paluados. E não conseguiremos fazer isso nunca sem vocês. Certo? Segundo, para dizer que o nosso terceiro momento do Cine Club, do nosso Cine Samba, que foi fundado aqui, nós teremos o terceiro filme, que é o filme de toda intimidade de Paulinho da Viola. Meu tempo é hoje, que é no dia 14 de novembro. Dia 14 de novembro, às 20 horas, aqui na quadra, esperamos todos aqui. E também é para anunciar que no dia 29 de novembro, nós faremos a nossa segunda exposição. A primeira exposição está se encerrando. A segunda é sobre o Carnaval de Madureira, que vai conversar no dia 29 de novembro, às 22 horas. Nós contamos com o incentivo de vocês. E em terceiro lugar, é o lançamento do nosso primeiro produto, é a camiseta que nós fizemos, para reverenciar os paluados da Portela. O primeiro escolhido do nosso grupo foi o Candeia. Então, está aqui, está a venda na boutique, a camiseta do Carnaval, como é que farão preço? 54 reais. Os recursos dessa venda serão, voltarão para o departamento cultural, para eles desenvolverem as suas atividades. O que você fala se não vai fazer agora? É, a protagonista da Rússia está me dizendo aqui, que a próxima homenageada é surpresa, mas não é uma mulher, né? É uma mulher e é surpresa, está certo? Então, a camiseta está lá, 54 reais, na boutique. Então, é isso. Nós estamos trabalhando muito, e precisamos muito do carinho e do incentivo de vocês. Obrigado a todos. Ah, não, olha aqui. E nós estamos trazendo aqui, então, nesse momento, três camisetas, uma para o nosso presidente, uma para o nosso presidente, a outra para o nosso vice-presidente, Marcos Paulo. E aqui a outra para o nosso presidente de honra, nosso querido Mestre Monato. E a outra camiseta, nós estamos oferecendo para João Batista Vazes, que é o biógrafo da velha guarda, e o biógrafo do Monato, que está ali lançando seu livro, ali no Juntacuá. um grande abraço a todos, mais uma vez, um obrigado. Valeu, então, vamos à audiência. Você já chegou aquele momento, tão esperado por todos nós. Vamos receber, com muito carinho, com muito aplauso, a minha, a sua, a nossa querida, Vê, 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 Vê na Guarda, Show! A gente vai pra gente! A gente vai pra gente! A gente vai pra gente! Ei! Chegou, chegou, ouvi pra ver, pra ver quem era chegado lá Mas eu ouvi pra ver, pra ver quem era chegado lá Era a portela do seu Natal, ganhando mais um carapal Era a portela do Cláudio cantou, por ela é seu creme amor Ouvi cantando assim, oh, 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 oh A maquiagem do samba, chegou, chegou Ouvi cantando assim, oh, 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 oh A maquiagem do samba, chegou, chegou Mas eu ouvi pra ver, pra ver quem era chegado lá Chegou, chegou, chegou Corri pra ver, pra ver quem era chegado lá Chegou, chegou, chegou Corri pra ver, procensa Ouvi cantando assim, oh, 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 oh A maquiagem do samba, chegou, chegou Ouvi cantando assim, oh, 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 oh A maquiagem do samba, chegou, chegou Mas eu fui bater, pra ver quem era chegado lá Chegado lá Chegado lá, era cortado Chegado lá, era cortado É isso aí, vamos lá Repaiola, repaiola Repaiola Repaiola, 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 repaiola Música A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz, aqui na quadra. E ali está sendo autografado um livro de João Batista Barra sobre a minha biografia. Estou fazendo aqui um comercial, então vamos nós. Faz um nome a nós, nome a nós. Eu me queria isolar. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz, aqui na quadra. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz, aqui na quadra. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. A Câmara da Corte vai ser o lançamento do DDD do Mauro Diniz. Paulinho vem cá aí, olha, vem cá, saiba. ele é meu pau o pau foi pra lá saiu olha aqui aperta a mão desse rapaz vem cá acho que vem cá chega mais pra cá quer subir aqui isso aí você vai ganhar um título de sócio vou passar o que está dentro pra você esse garoto daqui é o foco ele está ajudando a Portela sem querer nada em troca ele falou pra mim como é que eu faço pra ajudar a Portela enquanto anos atrás aí as coisas eram diferentes e veio de ajudar até tirava um pouquinho que ela tinha, coitada eu amo a minha escola tenho pena agora aparece um garoto que liga pra mim como é que eu faço pra ajudar a Portela e manda lá pro Parnacão lá na grupo Papaco com a rapaziada Parnacão e doce peixe obrigado sócio honorário da Portela Serginho Falco vão te dar o título que você merece vou cantar o samba pra você é maior que eu... que tão forte leva a gente na casa do jogoláte eu praтерa caramba prepara uma bombinha na batacrada E a bolha tá lhe pesada, e o papá do seu cabão Chega a sua trinta e o cunhuta, pra fechar a botuba E esses que não beberão, de chocolate, numa vida gruda E carrega da cebola, e no queijo a canção Que dá tempo, dá tempo, é quarteiro que não há A cara do chocota, e o papá do seu cabão Chega a sua trinta e o cunhuta, pra fechar a botuba E a bolha tá lhe pesada, e o papá do seu cabão Chega a sua trinta e o cunhuta, pra fechar a botuba E esses que não beberão, de chocolate, numa vida gruda E carrega da cebola, e no queijo a canção É, mas não se esqueça, de avisar a negra externa E o pessoal da portela, vai cantar parte do alto Vai ter uma roda, até o dia amanhecer E os pés que estão perdidos, serão a metade a você que bater É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba É, mas não se esqueça, de avisar a botuba Paraná, a salária de uma guerra E na hora de te voar, já me fiz esquecer Vou cantar, que é terra no meu coração A poeta que é minha graça, eu cantar nos bebeu Paraná, que eu queria te amar, já já está Com o barilho, beber, o vencer E aí também jogou-nos no ar Paraná, tem um coisa pra gente fazer O difícil é saber quem é o que? Paraná, a salária Paraná, a salária Paraná, a salária E cada estilo, um pacote no ar Paraná, que eu quero cantar, eu penso ao meu coração Paraná, que eu quero cantar, eu penso ao meu coração Quando eu for um sonho pra quem quer sonhar Tremadureira E por isso a menina que eu posso chegar Tem jovem que roga, vai vir e virar Morar com o sonho pra no tempo passar Tremadureira E o meu beijinho que eu posso nascer No grupo de zéu é super milhão E os santidades eu vou nos sentar Tremadureira E o meu beijinho que eu posso chegar Tremadureira E o meu beijinho que eu posso chegar Tremadureira 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 Para nós o quê? Nossa Senhora! Vai lá! Começai! E o povo da rua? Afeita uma reza ritual! Até o quê? Abençoando! 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 A fortela! A fortela! A fortela! Ela tem uma missão do passado revela Que tem até a guarda com o centro dela E a filha se mostra a salvação do chão A fortela! Vai lá! 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 O braço da Corela, o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da vida, o braço da Corela que surgiu, o papo azul é uma boeira no Brasil, a sua senhora parecida, que vai ser atado, e o braço da rua cantando, e a sua senhora é uma boeira no Brasil, o braço da Corela, e o braço da Corela, o braço da Corela, e o braço da Corela, e a sua senhora é uma boeira no Brasil, o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, o braço da Corela, e 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 o braço da Corela, o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, e o braço da Corela, Sabe? dia dia 주�alah dia 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 E no pé é outra coisa dentro É noite e tudo que faz em você É a saca da caneta, é a saca da carinha Tudo no canto é a donação da rainha A saca da caneta é a caneta da rainha Tudo no canto é a donação da rainha Hoje, mesmo a terra de canina Malcar, só o tempo Sim, não, não, não é, a cerada da rainha É a caneta é a caneta, 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 é a das partes Universal é a caneta, 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 é a caneta Isso aí Presidente, presidente, pode chamar, hein, senhor? Minha querida vai acabar, palma por aí, que a gente merece. Presidente, posso fazer um pedido ao senhor? Passe um pedido, vamos matar salvados, tá? Então, vou chamar aqui, vamos receber com muito aplauso, muito carinho, um dos maiores compositores da nossa querida Portela, da nossa música popular brasileira, ele, Val, Val, Valdi, 59! Mate palma aí, senhoras e senhora! Valdi, 59, além de grande compositor e grande diretor de harmonia, do qual tem honra de dizer, é autor de vários são exeredos que a Portela desfilou e que a Portela foi campeã, Valdi, 59. Olá, meu nome, meu deus, meus irmãos, minha voz está parada, eu vou ficar, eu tenho reediada, eu saí, eu tenho reediada, se lembrar, eu tô mostrando o senhor e a oração, vinha calada! Vamos lá. 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 O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração Eu envelheço cada dia e cada vez O mundo passa por mim, todos os dias Enquanto eu passo, eu passo a nossa curiosa A curiosa é perfeita, não há quem possa duvidar A noite é o dia que dorme, o dia é a noite para despertar A noite é o dia que dorme, o dia é a noite para despertar Eu envelheço cada dia e cada vez O mundo passa por mim, todos os dias Enquanto eu passo, eu passo a nossa vez Enquanto eu passo, eu passo a nossa vez Enquanto eu passo, eu passo a nossa vez Isso aí! E a lua? A lua apaixonada chorou tanto E do seu prato nasceu o queima E do seu prato nasceu o queima E de sem mais, cansa não Ela tomou uma flor E da tamanha do seu grande e do seu amor Quando o valente guerreiro, por ela se apaixonou Pois a que ficava pela ira do magé E na vitória velha Ela se tornou Quando chegava a primavera A estação das flores Havia uma festa de amores E das tradições das amazonas Mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria Só terminava o pai a do dia Hoje estou lá lá Hoje estou lele Olha só que me lá Hoje estou lele Hoje estou lele Hoje estou lele Olha só que me lá Essa é a vida E a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua. E a lua, a lua, a lua, a lua. Salve Maraguá, salve E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí 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 O que é bar Só pelo meu papel nas as minhas a ilusão E tanto me fez chorar E mais eu acho Acho que a saudade já te encontrou Diz esse monstro Mas deixa a porta estar E mais eu acho Acho que a saudade já te encontrou Fala pra vós Diz esse monstro Mas deixa a porta estar E mais eu acho Só vocês agora Diz esse monstro Diz esse monstro A luz que afetou A luz que afetou Coragem a paz que eu não vi Eu não vi o que A luz que afetou 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 Não tenha procurou Não tenha procurado Meu presidente Vamos lá Estamos aí Sempre Esse povo maravilhoso É o nosso povo português Cata pra ele Então é o seguinte A essência do pagode É o partidual Partidual está aqui Na palma da mão Eu não quero mais Eu não quero mais Aparece a mulher Essa mulher Ela maluco Meu coração Me diz o que Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Essa mulher Essa mulher Ela maluco Meu coração Que chão se derrubou Larga meu balão Por eu Eu não quero Que chão se derrubou Que chão se derrubou Larga meu balão Por eu Eu não quero mais Louva filha Louva filha Cadê? Louva Pega a alimentação e a água, Pega 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 a água, E a água, E a água, E o sardina, E o boteiro, Não bate no alto, A conversadora, Quem sabe que o seu baraniê, É o boteiro, Se a água, Quando ele toca, Acabalhando, Eu só cheguei a casa de manhã Dona Fia, Dona Fia Dona Fia, cadê meu? 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 Agora com vocês nós vamos ao mundo da cruz Dona Fia, Dona Fia, sacou de poder plateia Cadê meu? Cadê? Cadê meu? Cadê? Cadê meu? Cadê? Cadê? Cadê meu? Cadê meu? Oiê! 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 Vai mostrar o que ele tá sentindo pra mim Vai mostrar o que ele tá sentindo pra mim O bar O bar A CIDADE NO BRASIL E aperto de carinho, com o vento de luz e o céu Oh, monarco! Nasco o brilho, em desalinhos e todo o coração Meu pecado é só, meu paixão Meu pecado é só, meu pecado é só Oh, minha mãe, oh, minha mãe, oh Não deixa cair Oh, meu pecado é só, meu pecado é só Oh, meu pecado é só, meu pecado é só Oh, meu pecado é só, meu pecado é só Todo mundo agora, porque agora O menor de paixão é o meu pecado A alegria partiu muito embora O que eu não sei, meu pecado é só Sozinho, lembra a minha dor Ela sozinha sozinha Sozinho, lembra a minha dor Bate palma pra velha cor Muito obrigado, Gênero. Há muito tempo atrás, eu fiz esse sábado com o meu padre Jorge. Você pode esperar, dessa vez, quem sabe o amor que vem a ficar. Essa felicidade um dia virá, o que sabe o amor que vem a ficar. Mas nem sempre eu fiz um dia virá, o que sabe o amor que vem a ficar. Se eu peço perdão, pra mim não poderia ser, quem sabe o amor que vem a ficar. Mas nem sempre eu fiz um dia virá, o que sabe o amor que vem a ficar. Mas nem sempre eu fiz um dia virá, o que sabe o amor que vem a ficar. Se eu peço perdão, pra mim não poderia ser, quem sabe o amor que vem a ficar. A vida inteira, o que sabe o amor que vem a ficar. Mas nem sempre eu fiz um dia virá, o que sabe o amor que vem a ficar. Dá pra mim ó, dá pra mim ó. Essa aqui que lembra, eu vou te dar, sinto de mão. Não, pra pena gritar, se que aconteceu, era de esperar. Sem ter a mão, sem ter a mão, sem ter a mão. Sem ter a mão, sem ter a mão. Não sei entender, que amor não pode haver. Sem ter a mão, sem ter a mão. 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 Você me lembrou pelo fim Quem nunca tá no bem? Eu não sei se você me lembrou Dois dedos que tanto insistiu por prazer Pra brilhar-se de mim Diz que é carente, não vou vir lá Não você tem que mudar Me traga e só pode me procurar Mas se ninguém tem a mão Não vou comer nada Não vou comer nada Você me tem que ir Que amor não pode agrer Sem confissão A desunião Tem que amar você E aí está Nunca aconteceu Vou dar só você Só você Mas você Não vou comer nada Nem só pode o que ter Não vou comer nada Não vou comer nada Vamos com a bola Não vou comer nada E assim quem sabe Você me lembrou pelo fim Dois erros que não insistiu no vazio Pra me dar-se de mim Diz-me a gente de amor Então você tem que morrar Se precisa pode me procurar Eu vou dar pra você Se precisa pode me procurar Eu vou dar pra você Se precisa pode me procurar Eu queria fazer um comunicado Queria dizer que o Sombria Tá lançando um CD Chamado Matéria Prima De produção do meu compadre Arlindo Cruz CD é esse aqui Com participações mais que especiais De Zé Capadodinho Chico Buarque de Holanda Hamilton de Holanda Arlindo Cruz, Sombra Velha Guasa da minha querida Magueira E tá todo mundo aí Quem quiser adquirir Só falar com o Israel Depois eu vou sortear esse aqui Tá legal? E vou aproveitar Pra cantar uma música de disco novo É claro que a gente não ensaiou Mas vou tentar fazer esse número aqui pra vocês Essa vai pra velha agora Foi embora Destresou meu ventre E agora Diz o que posso fazer Que saudade Na verdade estou sofrendo sem ela Porque ela Foi embora Juro nunca mais voltar Me ababora Dá vontade de chorar A tristeza E a certeza que eu não vivo sem ela Que ela É meu corpo É meu filho Meu riqueza de alegria É o prato que desperta o meu dia É a criança que me faz adorcer Uma noite de prazer E sem ela Se arrastam Os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela Eu não aguento E penso a Deus Que ela ponte Eu volto a viver Porque ela foi embora Nunca mais voltar É uma porta Dá vontade de chorar A pesteira E a certeza que eu não vivo sem ela Porque ela É meu corpo É meu filho Meu grande alergia É o prato que desperta o meu dia É a criança que me faz adorcer Uma noite de prazer E sem ela Se arrastam Se arrastam Os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela Eu não aguento E penso a Deus Que ela te arraste Eu volto a viver Porque ela vai viver E eu não aguento Que ela vai viver E penso a Deus Que ela vai viver Que ela vai viver O que ela vai viver É isso aí, acessá-la sombrinha.net, estamos com o recado. Mas agora eu vou fazer a música em homenagem ao presidente Serginho Procó, que gosta muito desses almas que a gente fez em cima, em 93. E consegui ficar mudo, sem ter um lar, sem falar. Mas não posso deixar tudo, vou estar na frente. Vou estar você, tô vivendo com o fiquê, tô cansado de chorar com a porta. Não sei mais o que fazer, só se atende pra ligar. Tá difícil esquecer, impossível não lembrar. Você, e você, quando está só com o fiquê? Eu vou estar convosindo o nosso amor, eu também tô por aí. Já não sei pra onde eu estou, quantas coisas tá por terra. Alivie a minha dor, e me faça por favor. Eu quero falar, meu amor, vem com os meus braços. Volta aí! O meu atalhado! Ô, coisa linda! Você vai ficar pequena! Não deixei nada pra me pôr, é a saudade que me diz. Olha, quem tá me pôr, tá me pôr, tá me pôr, tá me pôr. Não deixei nada pra me pôr, tá me pôr, tá me pôr. Tudo! Ou, sem parar. Vai, não posso, vai, não posso! Tira! Onde está? Onde está você? Tô vivendo por aqui, tô cansado de chorar Não tem mais do que você, você tem que me ajudar Tá difícil esquecer, impossível não entrar Você, se você pode estar Vou voltar com o fim do nosso amor Eu também tô por aí, já não sei pra onde eu tô Quanto às noites nunca se brincando Alivia minha dor, ninguém cansa com o amor Agora só você, temos meus braços, vem Meu braço, meu braço Não é uma garota Afinadinho Vai embora, vai embora, bota o braço na cor Vem, vem com os meus braços Agora que a gente afinou, vai parar todo mundo, só fica você Vem com os meus braços, vem Não deixe nada não Sim Acostei disso aí, palma da mão Vem Vem com os meus braços Beleza Olha o break aqui, olha o break Não deixe nada lá Olha o break Ainda é tempo Segui para a mão de mim Bate palma Bate palma aí, gente Colar o final do mês, tá no portelo Olha agora o seguinte Vou convidar a todos Para a gente dar um mergulho muito fundo Mas muito fundo mesmo no samba de roda Vamos fazer o samba de roda aí, gente Vamos fazer o samba de roda aí, gente Aquele samba autêntico da Bahia Se duro Tá levado essa aqui, ó Xô, xô Vênção A igorinha da Bahia Teimou Que não tem cadeira, pode dar uma Etapa dança Que não tenha bolha da Bahia, não dá dá pra dançar Que não tenha bolha da Bahia, não dá pra lembrar Oi уз lás aqui, oi uz lás aqui molto Здесь Oita, chiquere, oita, chiquere, oita, chiquere, oita, chiquere. Oita, chiquere, oita, chiquere, oita, chiquere, oita, chiquere. Olha a palma da mão, gente. Salve Maria! Pascote! Pernambuco! 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 Vai, 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 vai Oi! 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 Rio! 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 Até é, Luciano. Guarda, syseste, ó. Música 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 Segura aí Vai pra cima Olha como é que fica a redor Agora é o seguinte Agora que a gente afimou Vamos fazer na palma da mão Pra portela Vem na palma da mão Tac, 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 tac Essa é a portela Música Música Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vem na palma da mão Vem na palma da mão Música olha que beleza então fizemos um samba que virou praticamente um hino eu vou cantar pra todos os avistas presentes se for apagado o pior hoje dê-me com o caminho, toque nas portas, macio e tente tanto a samba sem preguiço, até pode ser difícil mas com tantos sacrifícios que eu abrirei nem com quem sabe vem pois o samba hoje é eterno porque é ai pois o samba mas hoje é eterno porque é ai não eu vou dizer que o que vira é só salvar mas andar é viver sabe se encontrar pois o samba faz a tristeza se acabar só o samba é capaz desde o povo alegrado se essa pista é quem pois o samba é o seu se essa pista é quem que existe uma solução eu tenho certeza de quem que já ouvi do que qualquer é se engrandecer e semelhante a se que aconselha você se essa pista também aconselha você aconselha você aconselha você eu vou sumir e se essa pista também aconselha você eu vou sumir eu vou sumir e tenha essa pista também vinde a flor Muito obrigado Presidente, pediu uma hora Esse ano eu fiz uma brincadeira Pra homenagem a minha querida banqueira Fiz esse sábado com meu pai de Alguém Guilherme Música Seja o que Deus quiser, vai morar o chalão Minha doce companheira Se eu não tome na joelha Seja o que Deus quiser, vai morar o chalão Eu não quero saber, vai morar o chalão Eu não quero saber Foi fora da porteira Foi fora da porteira Vindo na joelha Vindo na joelha Fiz esse sábado com meu pai de Alguém Guilherme Ah Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Opa Vejo o que Deus quiser, vai morar o chalão Ah Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Disse companheira do lelo Ela agora quer voltar Eu voltar, mas eu não quero Eu não sou Deus Não tô curta, então tô com madureira O que Deus quiser, vai morar o chalão Eu não quero saber Eu só quero saber Não há Minha doce companheira Se mandou de madureira Veja o que Deus quiser, põe-lo lá no chalé Ah, eu sou só, minha doce companheira Eu sou de madureira, eu sou de madureira Eu sou de madureira, eu sou de madureira Veja o que Deus quiser, põe-lo lá pra banqueira Eu adoro a ditudão, todos sabem que a porta é lá Que fora do meu coração Como sonho, joga-lo cruz, você tinha lá que ver Até o padre foi fazer pedido e toda a porrada teve que morrer Eu não quero saber, eu não quero saber mais com ela Foi fora da porteira, foi fora da porteira Dizemos que o samba, a rei mangueira acabou Ah, eu sou de madureira, eu sou de madureira Seja o que Deus quiser, põe-lo lá no chalé Ah, minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Deixa comigo, deixa comigo Ele que Deus quiser Parando, todo mundo que sou Eu vou fazer Só que sou quem vai me cuidar E quem tem só tem que me demorar Sem conseguir Escolhendo daqui e dali Mas brigando eu me venci E do outro ponto da vida Pois eu já aprendi Jovem Pis, uma boa Mit advances Eu não vouạlo Só que sou quem vai me cuidar E quem tentou É que tem só tem que dar Escolhendo daqui e dali Mas brigando eu me venci E deu Vale a bola ko Eu vou nasc reminded Que eu vou lhe É que terra aí E tudo vai te ver E... E onde que é que eu vá, em qualquer lugar, para que eu sou eu, que a bonita gosta de um boqueteou E onde que é que eu vá, em qualquer lugar, para que eu sou eu E onde que é que eu vá, em qualquer lugar, para que eu vá, em qualquer lugar, para que eu vá, em qualquer lugar Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, presidente, para a porta Porque a portela tem um carnaval maravilhoso e consiga alcançar o seu mesmo tipo Maior que é o título, mais que merecido, portela de tantos anos, tradição Nós aqui agradecemos, sobrinha, deixamos aqui o nosso abraço fraterno, da sua escola Bandeira Dizer que a portela está de portas abertas aí a vocês Muito obrigado, muito obrigado Aliás, o peculiar da portela recebeu quem, né, os grandes artistas Eu fico, é, muito misangeado por isso Vou cantar o samba que eu fiz com meu pai Zé, com meu pai de Arredo Na novela o clube Seguindo Eu sou o Gui, você é Ana Farrar E onde que me prometo, tá voltado ao nosso lar E aí Vai, vai, vai Guardiado, guardiado, guardi na boca Só me lembro, é, com qualquer ponto, pode me ter razão Se foi você que me pediu, me dá Se foi você que me pediu, olha que eu sou Eu sou o Gui, você é Ana Farrar E onde que fui forrando, tá voltado ao nosso lar E aí Ah, ah Guardi a língua da boca Guardi a língua da boca Com qualquer ponto, pode me ter razão Se foi você que me pediu, me dá Se foi você que me pediu, me dá Eu sou o Gui, mas você não perdeu Valor e com o meu E dá pra se guardar Você não cumpriu os mandamentos E totalmente o que conseguiu, tudo acabado Mas, espero que eu me faz Você que sou demais Que eu morra tão só o Cristo Que eu morro pra os dias O que eu me perdi Guardi o dia eu acredito Eu nunca devia ter saudade E eu morro pra os dias Eu bocom pra os dias Eu nunca devia ter saudade Hora eu que nigga Eu me via, vou botar Meu soldado, a família é um vagabundo Quando é um vagabundo, a família é um vagabundo Sem ter uma polonia, hoje em dia Hoje em dia, eu me resisto Hoje em dia, sou um chefe de família Da mulher, linda, 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 linda Chamando a sua voz e vai todo mundo Sinto cores na pastela, gente humilde, gente pobre Que traz um samba radia, um samba de pente no ar Eu me via, eu me via Acabou, sem ter uma polonia Hoje em dia, hoje em dia, eu me resisto Agora é o seguinte, vai ficar um surdo, mas só é você Só o surdo e você Aí eu me via, vem Aqui, barulho Bota mais cima Agora é o seguinte, vai ficar um surdo, mas só é você Agora é o seguinte, vai ficar um surdo, vamos dormir Aí eu me via, vem Vai embora Muito obrigado Da mulher, que é bem Sou um chefe de família Da mulher, que é bem Alô sombrinha Vamos pedir mais um, né Mais um, mais um, mais um, mais um Alô sombrinha, a voz do povo é a voz de Deus E se o papo é bom E o papo é argentino Argentino é azul e branco, então Estamos bem representados Vem a caraca Então, maior Quando o grupo de futebol completou 10 anos de carreira Aliás, eu queria dizer Que o CD ainda está à velha, tá, gente? E quando o grupo de futebol completou 10 anos de carreira Fizemos assim, ó Dalaia, 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 dalaia Dalaia, dalaia, dalaia Rota a cordona pra canteja Meu band, despedida, pode sufocar Meu band, despedida, pode sufocar Meu band, afrontaram-se as cordas E assim, desafia E com muita gente, a nossa canção Todos somos toda a porta, a porta mais Todos somos toda a porta, a porta mais Bora gente, vamos virar esse jogo E a gente vai ser feliz Sim, de novo, de novo Sejamos novos A gente não, a gente não tá ali Já nos explora o show que é de razão Mas iremos achar um bom Um acorde com ilusão E fazer tudo que fique bom outra vez Vai, 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 vai Vai, 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 vai O show que é que nós vivemos Nós iremos até o marido Acatando a minha vida E a gente pode ir e ter o ar Todo mundo que hoje diz Acabou você de gritar E a sua forma é contigo E a mãozinha vai te ouvir Lá, 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 lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nosso amor pode ir Lá, 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 lá Continuar Vai, família! Quem gostou, pode pôr no ar, hein, senhor? É pra todo mundo que faz mal Acreditar Vibonizar A vida foi É pra todo mundo que faz mal Acreditar Acreditar É pra todo mundo que faz mal Vibonizar Já na vida A vida foi Vem, vem, vem Que você se imprimente só mil minutos Acabar Eu não sei Que você se imprimente Mas a dor Que eu não estou Se não que o céu não se passou Só que o que ele fala Que a saudade nunca fala É a dor Que você se imprimente só mil É pra todo mundo que faz mal Que você se imprimente só mil Amor É pra todo mundo que faz mal É pra todo mundo que faz mal É de você simplesmente na rio que ficou A vida foi, a vida foi É de você simplesmente na rio que ficou Fora de chamar, eu estou aqui Fora de chamar, eu estou aqui Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Mas é de mim o ar, eu vim de lá Aquele é o que sai desse chão Alguém me afirma, eu vim de lá Fora de chamar, eu estou aqui Fora de chamar, eu estou aqui Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Para que eu vim de lá É de mim o ar Alguém me afirma, eu vim de lá Estar nesse chão que mata eu Alguém me afirma, eu vim de lá Estar nesse chão que mata eu Olá, dia。 Eu estou em casa, tudo está com o povo. Você vai. Ora, me chamar. Ora, me chamar. Mas, é só vocês, eu venho de lá. Você vai. Vamos. Se eu anísimo, porquê? Alguém me amizou. Alguém me amizou. Alguém me avisou, talvez um chão de batalho Não, de quem passar não sabe o que não quer Não sabe o que não quer, não sabe o que não quer Sou do poder da minha sal Não, não, não Se eu sempre estarei no início E se me fugirá de um lugar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não É meu paluco que chega ao meu inferno A rapidez do meu avalente E a gente aprende o meu coração É meu paluco que chega ao meu inferno A rapidez do meu avalente A rapidez do meu avalente A vontade de chegar ao meu inferno Chega ao meu inferno E o poeta se mexe na cama nessa via E meu grande vem vindo, vem vindo com a energia E o povo, e o povo começa a cantar Amém. 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 Quem? 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 Olha sim! Minha porteira lá! Ah, minha porteira lá! Como tem que você passar? Eu senti um coração E todo o novo mar E aí eu vou falar Aposto Com ela do céu E é do mar Que foi o livro que passou em minha vida Continua passando Com ela do céu Que foi o livro que passou em minha vida E é do mar Continua passando Com ela do céu E é do mar Que foi o livro que passou em minha vida E é do mar Que foi o livro que passou em minha vida E é do mar E é do mar E é do mar E é do mar Aplausos